Oi, eu sou Luan Amâncio e seja muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você me acompanha há bastante tempo, você vai ver durante todo esse vídeo aqui algo que eu venho dizendo há muito tempo. Palco que dá em Chico, dá em Francisco. E eu avisava, avisei muitas vezes que essa censura que está afetando os canais aqui do YouTube, uma hora iriam chegar nas grandes imprensas. Acontece que hoje o ilustre, magnânimo, gigantesco ministro Alexandre de Moraes decidiu censurar a grande imprensa. E a Globo Lixo já está revoltada com isso. Urgente, o Space Liberdade acabou de postar que blogueiros da extrema esquerda da Globo estão inconformados com a censura imposta por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós avisamos, palco que dá em Chico, dá em Francisco. O ministro tirou do ar matéria sobre Arthur Lira, como rotineiramente vem fazendo. Mas dessa vez, a canhota que sentiu o gosto amargo. Presta atenção no que eles disseram. A priori, me parece que retirar, determinar retirada de uma matéria jornalística, bem apurada, bem feita, que é isso que precisa ser investigado, não é algo que é muito saudável, digamos assim. Eu vejo com muito ceticismo essa decisão do ministro Moraes. Havia outros recursos para o presidente da Câmara? Por exemplo, se houvesse ali inverdades, ele podia abrir um processo por calúnia, difamação, algo desse gênero? Era só o recurso ao Supremo pedindo a retirada da reportagem que lhe cabia? Ou havia outros? O Supremo, por sua vez, tinha a obrigação de acatar esse recurso vindo do presidente da Câmara? Era esse o caminho mais correto a se fazer? Eu sempre fico um pé atrás com essas decisões que determinam peremptoriamente a retirada de material jornalístico. Principalmente se não há a clareza absoluta de que esse material jornalístico traz nele inverdades ou foi obtido de uma forma absolutamente ilegal ou criminosa que possa ser passível de outro tipo de processo de crime. O que me chama a atenção e o argumento da defesa é de que o deputado Arthur Lira foi absolvido em 2015 e houve a retirada da acusação. Mas isso não apaga que o episódio aconteceu. Então, não parece ter nenhuma inverdade no relato, na entrevista e no desenvolvimento no desfecho para justificar essa retirada, posto que as informações estão todas apresentadas. Então, a gente conversava aqui sobre qual é o justificativo, o que explica. Se fosse uma informação falsa, não fundamentada, mas tem todo um desenrolar e o desfecho do episódio. Então, ele aconteceu. Você não vai poder apagar o passado. É bom escutar de uma jornalista da Rede Globo que não se pode apagar o passado. Durante muito tempo, nós fomos acusados e fomos censurados por criticar o governo Lula, por criticar Lula e por mostrar que ele é, sim, um ex-presidiário. Não dá para disfarçar que os fatos do Petrolão, do Mensalão, todos esses aconteceram. Então, por que que quando acontecia isso com a direita, vocês não tiveram a mesma empatia e não tiveram o mesmo ódio que vocês estão sentindo agora, neste momento, por terem sido censurados com Alexandre de Moraes? Por que que vocês não partiram para a defesa de quem estava falando sobre o Lula? Principalmente pelo fato de que vocês recebem um pouco mais de dinheiro, não é? Pois é, meus amigos. Acontece que essa decisão saiu agora há pouco. Alexandre de Moraes censura reportagem sobre acusações de ex de Arthur Lira. Depois do Twitter, YouTube também foi alvo de ordem para suprimir conteúdo sobre suspeitas de agressão e corrupção. Os vídeos em questão foram divulgados pelos canais Folha de São Paulo e Mídia Ninja. Existem mais mídias esquerdistas do que esses dois aí que foram apagados? Pois é, nessa época tudo acontecia e a Globo não abria um ar, não falava boca de nada. Agora que as coisas estão acontecendo com a esquerda, eles estão aí, né? Todos revoltadinhos. Eu não sei se você está sabendo, mas o dólar bateu R$5,47 na data de hoje. E hoje, meus amigos, também teremos a votação do Copom para decidir o futuro da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E sabe o que a Globo vem dizer? Presta atenção. O que eu acho interessante a gente olhar é que no Planalto eu ouvi que já se espera o 9 a 0. Não se sabe se isso é porque há todo um espaço já formado ou se é já aquela desculpa. Não, se a gente perder, tudo bem. Mas o que eu ouvi, olha, Campos Neto fez uma situação tamanha que se Galípulo, e aí ouvi a citação deste nome, votar contrário, ele fica muito mal com o mercado. E neste momento a gente entende que é preciso mandar uma sinalização de que as coisas estão indo bem, porque o dólar já está alto, a situação econômica já não está, já há um pessimismo. Então, quer dizer, o Planalto já espera que possa haver essa decisão unânime e joga mais uma vez a culpa em Campos Neto. Mas, sem dúvida, o mercado financeiro está olhando para essas decisões dos indicados de Lula como um grupo que está sendo testado para o futuro. Porque a gente sabe, a partir de janeiro, a maior parte dos integrantes do Copom será indicada por Lula. E aí, o que isso significa? Que irá obedecer o que o Planalto quer ou que terá autonomia? Significa, basicamente, minha querida jornaliste da Rede Globê, que o Lula está ferrado. O nosso governo só vem fazendo cagadas com o nosso país. O dólar está lá em cima, como você sabe. E essa questão da taxa básica de juros, eu tenho certeza que vai contribuir para que o dólar continue subindo mais e mais. Só que a questão é que o Lula quer sempre tacar a culpa para cima de alguém. E essa pessoa é o Campos Neto, que é presidente do Banco Central, que, graças a Deus, foi dada autonomia para ele por conta do presidente Jair Messias Bolsonaro. E como o querido Lulinha só gosta de tacar a culpa para cima de outras pessoas, o mesmo está acontecendo neste exato momento sobre este assunto da taxa Selic. É isso, o nosso Brasil é uma verdadeira palhaçada. Inclusive, eu fiz outro vídeo mostrando como que a Globo está pensando e está tentando ajudar a população para fugir dessa meta de inflação que não está batendo. A conta não está fechando, os preços das coisas estão caríssimas, ninguém está conseguindo comprar nada no mercado. O dólar está subindo mais que piu-piu de vovô depois que toma um azulzinho. E eles não sabem como fazer para ajudar. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma matéria que não foi, claro, claramente isso não iria para o Fantástico, mas eles disseram que, olha, a única forma de vocês resolverem isso é estocar alimentos. Ao invés de comprar um pacote de arroz, compra dois, compra três, compra quatro. Já deixa estocado porque é um alimento não perecível e você pode economizar. Quer entender mais sobre isso? Eu fiz um outro vídeo, vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês assistirem. E para você que está me acompanhando aí, que está sentindo no seu bolso a sofrência que está sendo viver nesse governo do amor, aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp, eu chamo vocês para ir lá conversar comigo, porque eu e meu amigo Tiago Gomes estamos disponibilizando para vocês um método para você começar a ganhar dinheiro aí da tua casa em dólar. Então se você quer dar um incremento aí na sua renda financeira, entra aqui. Aqui embaixo me chama no WhatsApp que a oportunidade pode estar batendo na sua porta. Isso aí eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.